E cabe-ma-me-tri, move-me-tri, a cabicheza de ti devolvi E cabe-ma-me-tri, move-me-tri, a cabicheza de ti devolvi E caiu de que o deseji, caixamo-me-tri, a cabicheza de ti devolvi E cabe-ma-me-tri, move-me-tri, la cabicheza de ti devolvi E cabe-ma-me-tri, move-me-tri, a cabicheza de ti devolvi Regiremos aqui, para o poder de sufrir O beijo de ti, na tua licença Regiremos aqui 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 Regiremos aqui